E aí galerinha do YouTube Brasil, estamos aqui no Porto de Galinhas E aí Gaúcho, o que é que você está achando aqui da capital, capital não, da uma das melhores praias brasileiras Bonita, bonita, muito linda Não é Olinda, mas é linda Não é Olinda, mas é linda galerinha É isso aí, temos de tudo um pouco Meu sonho é vir de ferro Aí cada coisa é massa aí Nossa, de ferro Meu irmão, até com a moleca, esse menino, dá pra vir de caminhão Agora devia ter o patrão, vou passar quatro dias lá parado Fecha, sala, dormindo e só carrega em uma fecha, pronto Foi embora vazio Pronto Aí dá pra trazer a moleca, quatro dias de boa Mercadinho, churrasqueira, praia do caramba De noite Claro que ninguém é feito de ferro, vem comer num restaurantezinho E passa o dia sendo carne, comando banho de praia lá e fazendo vídeo Coisa linda Maracaí, chegou Que linda Que linda Olha essa bombeira Esforroceira aí, galera Ai, que mora aí Eu queria acertar, na hora do tempo do outro Que linda Passa o dia Que linda Dois 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 Não sabe o que se envia, o pedaço ou o partil A porta da tua casa me deteja e partil Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Mas tem muito o que eu vejo, é que saudade de ouvir Aí eu cheguei com o cabelo aqui na verdade Porto de Gaia Vamo-nos É muita coisa bonita aqui galera Muitas coisas bacanas, lindas e maravilhosas Só os artesanatos das melhores linhas e muito mais E a galerinha ficando pra trás Restaurante Pra finalizar numa belíssima capela aqui, que coisa linda Olha que linda A arquitetura é um barca vela galera Vê que linda Que bacana rapaziada Ai, 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 ai Eita, meu Deus Que linda aí, ó Um veleiro Valeu Valeu galerinha do Youtube Brasil Vô Vai Arrers Galerinha do Youtube Brasil